A escalada da violência fascista no Brasil, que adquiriu contornos trágicos nesse sábado com o assassinato de um dirigente petista em Foz do Iguaçu, no Paraná, já é destaque na imprensa internacional. Conforme registra o colunista Nelson de Sá, na Folha de São Paulo, a bárbara execução virou notícia nas principais agências internacionais e nos maiores veículos do planeta. Aspas, a cobertura externa dos ataques à campanha petista já vinha num crescendo, com relatos como polícia prende homem que jogou explosivo no comício de Lula, na Brunberger, e ex-presidente passa a usar colete à prova de balas do argentino no âmbito financeiro a portais chineses, como o Sina Finanças. Com o assassinato em Foz do Iguaçu, a Reuters despachou para ampla reprodução em publicações dos Estados Unidos, da Europa, do mundo inteiro, a reportagem dirigente de partido no Brasil é morto a tiros em meio à escalada da violência política pré-eleitoral. A Reuters anota que é um mau presságio para a eleição presidencial no Brasil em outubro próximo. O despacho da Reuters, vale lembrar, é replicado em cerca de 6.250 veículos noticiosos no planeta. Já a agência France Press disparou matérias para reprodução em jornais como o francês Le Figaro e vários outros de prestígio que o partido de Lula denuncia o assassinato de um de seus ativistas. A AFP observa que o presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro, facilitou o acesso às armas desde que chegou ao poder. A notícia do assassinato cometido por um seguidor fanático, o psicopata do Capitão, o Capitão, também foi estampada na homepage dos jornais argentinos. O Lanación destacou que apoiador de Bolsonaro assassina apoiador de Lula em Forte Iguaçu. Já o página 12 enfatizou, o bolsonarista matou a tiros um dirigente do partido de Lula. O assunto também foi destaque no El Clarín. Já o El País, o espanhol, realçou, líder do PT brasileiro é morto a tiro pelas mãos de um bolsonarista. Marcela Ruda, tesoureira do partido de Lula, estava comemorando o seu aniversário quando o assassino invadiu a festa gritando aqui somos bolsonaros, filhos da puta. Fecha aspas. O português diário de notícias também repercutiu apoiante de Bolsonaro invade festa e mata aniversariante lulista. Ou seja, essa ação terrorista de um bolsonarista, essa onda de violência, é destaque no mundo. O Brasil está na mira em função dessa escalada fascista. Lamentável.